É de enorme responsabilidade, não sei se eu estou à altura dela, mas o Marcelo me pediu que eu falasse um pouco do Ellen aqui no colóquio, não é o colóquio? Eu não sei porque que esse negócio... Sei lá. Tá bom. O Ellen, obviamente, é uma figura central na matemática brasileira por várias razões. Ele, em particular, é, provavelmente, quase certamente, o principal autor de livros de matemática em português. Os livros dele ajudaram a formar várias gerações de matemáticos no Brasil e na América Latina. Em Portugal também, segundo me contou o Marcelo. Então, eu acho que só por isso ele já seria uma figura transcendental da nossa matemática, mas o Ellen é muito mais que isso. Então, eu vou começar com um resumo biográfico rápido sobre o Ellen, contar umas histórias que ele me contava também, mas muito rapidamente, porque a ideia é que eu me senti mais como um coordenador dessa homenagem ao Ellen do que um palestrante. Então, eu vou... Essa palestra vai ter participações especialíssimas de várias pessoas. Por exemplo, o meu amigo Eduardo Wagner, acho que o Paulo Ribemboi vai querer falar um pouco do Ellen também. E vamos lá, acho que a gente vai ter a participação de várias pessoas nessa palestra em homenagem ao Ellen. Vamos, então... Ah, sim, pois é. Então, obviamente, o Ellen escreve muito melhor que eu. Então, eu aproveitei para, em vez de fazer uma bibliografia burocrática citando datas, eu peguei o texto autobiográfico do Ellen, que tem na página da Academia Brasileira de Ciências, da qual ele foi membro por várias décadas, desde a década de 60, eu acho que desde 63. Então, vamos deixar o Ellen falar um pouco sobre ele mesmo. Então, o Ellen é alagoano, ele nasceu em Maceió em 1929, e ele começou a se interessar por matemática desde muito jovem. Ele teve um professor muito bom no ginásio, o professor Benedito de Moraes. Ele era colega de classe do Manfredo, em particular. O Benedito ajudou a formar um bom número de... Ajudou a entusiasmar muitos jovens estudantes por matemática, em particular o Elo e o Manfredo, mas não só. A gente tinha outros matemáticos que foram alunos do professor Benedito no ginásio ainda, no Colégio Batista Lagoano. Ele, aos 17 anos, foi para a Fortaleza, para a escola preparatória de cadetes, inicialmente. E ele só ficou um ano na escola preparatória de cadetes. Pelo que eu entendi, ele foi mais ou menos expulso da escola preparatória de cadetes. E ele me contava uma história que era mais ou menos assim. Tem a família dele que pode me corrigir se eu estiver inventando, mas eu acho que não. Pessoalmente, era assim. Ele era, obviamente, muito bom aluno, mas era muito firme, muito rigoroso. Em particular, quando os professores falavam alguma besteira, ele rapidamente corrigia. O que aqui é razoavelmente frequente. Então, em alguma discussão acadêmica com o professor, em que o Elon tinha razão, o professor ficou bravo e deu doido para o diretor. Então, o diretor chamou o Elon para conversar. O diretor, bom, era uma escola militar, uma escola de formação de cadetes. O diretor, obviamente, tinha um estilo um pouco militar. E ele tinha, e ele era bastante metódico, ele tinha na parede as notas de todos os alunos do colégio, assim, os boletinhos de todo mundo. Então, quando veio o Elon, ele já sabia de quem se tratava e mostrou o boletinho. O senhor é o Elon, muito bem. Eu tenho aqui o seu boletinho. E mostrou o boletinho do Elon na parede, que, obviamente, só tinha 10. O senhor sabe que o Exército é uma instituição baseada na disciplina e no respeito à hierarquia. E, além disso, a última pessoa do Exército que teve notas parecidas com essa foi o Luiz Carlos Prestes. Então, o senhor está expulso. A nossa personalidade não é adequada para uma instituição como essa. Bom, feito isso, ele teve que terminar o ensino médio em outro lugar. Enquanto ele estava cursando o ensino médio, ele fez um concurso para professor do Colégio Estadual de Fortaleza. E, talvez por um lapso burocrático, esqueceram de colocar no edital do concurso que o sujeito, para se inscrever, tinha que ter título superior. Então, não botaram isso. Aí o Elon se inscreveu e ficou em primeiro lugar no concurso. Mas ele ainda era aluno do ensino médio. Em particular, o quarto colocado no concurso era professor dele no colégio que ele fazia de noite. Mas ele passou, tomou posse e foi o primeiro emprego dele. Quer dizer, primeiro ou talvez segundo. Acho que ele dava aulas no Farias Brito antes disso, mas ele passou num concurso oficial para o Colégio Estadual de Fortaleza, com 18 e 19 anos. E, ao mesmo tempo, ele começou a graduação. Não havia departamentos de matemática muito estabelecidos no Brasil, em particular não em Fortaleza nessa época. Então, ele... Bom, mas de qualquer jeito ele começou a estudar na Faculdade Católica de Filosofia. Também não havia essa rede de universidades públicas que a gente tem hoje. Estudou dois anos de licenciatura em matemática na Faculdade Católica de Filosofia do Ceará. E depois ele veio, no meio da graduação, ele veio para o Rio, para a Universidade do Brasil, atual UFRJ, onde ele completou a graduação. Ele, ao mesmo tempo... Então, ele terminou... Começou na licenciatura, mas de fato terminou o bacharelado em 1953. E, ao mesmo tempo, ele se tornou... Quer dizer, ele assistiu a criação do IMPA, que foi nessa época, acho que em 1952, se eu não me engano. E ele se tornou o primeiro bolsista do IMPA. Ele é uma bolsa para estudar com... Na época, com o Leopoldo Nachman, já tinha o Leopoldo e o Maurício no IMPA na época. Ele foi orientado pelo Leopoldo, começou a estudar principalmente análise funcional. E, em 1954, ele foi admitido no doutorado, na pós-graduação da Universidade de Chicago. Formalmente, ele, no primeiro ano, completou o mestrado em Chicago, e depois começou o doutorado e fez um doutorado em topologia algébrica, que era... Topologia era, provavelmente, a área mais ativa em Chicago na época. Ele pensava em fazer um doutorado em análise funcional, acabou fazendo topologia. Fez um doutorado em topologia algébrica com o Spanier, no qual ele criou o conceito de espectro de um espaço topológico, que teve muita influência em topologia algébrica por várias décadas. Há um artigo muito interessante do Spanier, que foi orientador dele, na revista Matemática Universitária. Houve um número da Matemática Universitária, se eu não me engano, em 89, em homenagem ao Elon. Tem um artigo muito bom do Spanier, contando a história da tese de doutorado do Elon, que não é a grande influência que ela teve em topologia algébrica nas décadas seguintes. Ainda tem, né? Bom, o Elon... Então, no início da carreira, ele começou a trabalhar em topologia algébrica, logo depois passou a trabalhar em topologia diferencial, onde é que a gente está. Isso. Ele pouco depois passou a trabalhar em topologia diferencial, e tem trabalhos muito importantes em topologia diferencial. A gente vai ver na lista de publicação, em particular, ele tem um teorema famoso publicado no Annals, sobre o posto da esfera S3. Ele prova que você tem dois campos de vetores que comutam em S3, tem que ter algum ponto em que eles são linearmente dependentes. Ele tinha um resultado anterior em S2, que dois campos que comutam em S2 tem que ter uma singularidade comum, que é tecnicamente mais simples. Mas esse teorema do posto, muito famoso, foi publicado no Annals, no fim da década de 60. Bom, mas ele voltou para o Brasil. Logo que voltou para o Brasil, ele foi admitido como pesquisador do IMPA. E, ao mesmo tempo, quer dizer, durante a carreira, talvez não imediatamente, mas ele ajudou a criar vários programas de matemática pelo Brasil. Em particular, ele tem um papel muito importante na criação e no desenvolvimento da graduação em matemática, tanto na Universidade Federal do Ceará, quanto na PUC do Rio. Bom, mas vamos lá. Então, no início da década de 60, ele teve uma bolsa Guggenheim, então ele continuou, nessa época ele já estava trabalhando mais em topologia diferencial que em topologia algébrica, por influência do Ismail. Então, nessa época ele tem esses resultados também muito fundamentais, muito importantes de topologia diferencial. Quando ele voltou para o Brasil, ele se integrou ao excelente grupo que estava formando a Universidade de Brasília, a UNB, que foi uma criação do Darcy Ribeiro. Então, como ele diz nesse texto, junto com vários cientistas famosos, o Salmeron, o Gottlieb, o Jaime Tiong, e outros, ele participou dessa fase inicial da Universidade de Brasília, que infelizmente durou pouco por causa da ditadura militar, que começou a perseguir uma boa parte dos professores da UNB, alguns professores foram demitidos sumariamente por razões políticas, então houve um movimento de solidariedade, e a maioria dos professores da UNB se demitiu nos anos iniciais do golpe militar de 64. Então, o Elon, em particular, se demitiu em 65, e voltou por um curto período para os Estados Unidos. Em 68, ele voltou para o IMPA, ele se tornou pesquisador do IMPA, foi pesquisador, posteriormente, pesquisador emérito até. Ficou, então, várias décadas no IMPA, foi diretor do IMPA por três vezes. Quando eu cheguei ao IMPA, ele era vice-diretor, vou contar um pouco depois dessa história. Ele é o principal escritor de livros de matemática na língua portuguesa, escreveu cerca de 40 livros em versões originais, mas muitos desses livros foram traduzidos para várias línguas, principalmente inglês e espanhol, mas ele... Então, ele teve muita influência não só no Brasil, mas também em Portugal e na América Latina toda. No IMPA, ele criou, pelo menos, essas duas coleções, o projeto Euclides da Matemática Universitária, e ele, além disso, deu uma contribuição fundamental para o IMPA e para a matemática brasileira em geral, que ele teve um papel muito central na construção dessa biblioteca que a gente tem hoje, que é a maior biblioteca do Hemisfério Sul, e que foi organizada de maneira primorosa pelo Elon, que criou um sistema de classificação de livros e periódicos, muito eficiente e intuitivo, que torna muito mais fácil e agradável procurar coisas na nossa biblioteca. E ele, nas últimas décadas, teve um papel absolutamente central também na formação de professores, em geral, no ensino da matemática, escreveu um grande número de artigos de divulgação, não só de divulgação ligada à pesquisa, revistas como a Matemática Universitária, mas também destinadas a professores e alunos do ensino médio. Ele tem um livro primoroso, que é o meu Professor de Matemática e Outras Histórias, dedicado ao professor Benílio de Moraes. E tem vários artigos, digamos, por exemplo, na revista do Professor de Matemática. E ele criou, ele é o principal mentor de um programa pioneiro de formação de professores, que começou no Rio e se espalhou pelo Brasil, que é o PapiMem. O Wagner vai falar mais em detalhes sobre isso. E também teve um papel central na criação do Prof. Matemática. Ele foi o primeiro coordenador acadêmico do Prof. Matemática e ajudou a formular os programas básicos das disciplinas. Eu tive o orgulho de poder trabalhar um pouco com ele nessa tarefa específica. A gente fazia uma proposta inicial de programas básicos das disciplinas fundamentais do Prof. Matemática. Ele foi presidente da SBM, um dos presidentes da SBM. A gente vai ver fotos daqui a pouco, tem particular fotos dos presidentes da SBM. Bom, é difícil falar, exagerar a influência, o papel central que o Elon teve na matemática brasileira, em todos esses aspectos, na formação do INPA, em particular, e de vários outros centros de pesquisa de alto nível, na consolidação, em particular, da pesquisa do INPA, no qual o Elon teve um papel organizador fundamental. E ele é uma espécie de pai dos programas de formação de professores em matemática no Brasil, que ele ajudou a construir com um extremo bom gosto matemático e, ao mesmo tempo, com extrema popularidade. Os programas dele atingiram milhares de professores no país inteiro. Isso certamente é uma contribuição central. No fim, a gente tem uma lista de publicações. Eu chamo a atenção, em particular, para esse artigo no ano sobre campos de vetores com botão em S3. O Elon botou essas coisas. Na verdade, ele não botou os dois artigos da tese dele, como o Jorge comentou, como eu falei, tem até hoje uma influência central na matemática que ele publicou no Brasil, na publicação da Academia Brasileira de Ciências na época. Muito bem. Mas, como eu falei, eu me sinto mais como organizador, como palestrante. Eu queria passar a palavra para o Wagner. Depois eu falo mais um pouquinho. Eu queria só mostrar duas fotos que vão aparecer depois. Se eu conseguir, deixa eu ver. Onde é que está? Ih, eu sorri. Ah, não. Isso aqui é uma, mas... Será que fechou? Bom, vamos aparecer. Tem fotos que demonstram uma afirmação do Elon, que é bastante curiosa, mas que é verdade, tem... Evidência? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Eu tenho um pouco de coisa demais, né? Fazer o quê? Não. Aqui tem foto... É. Paciência. O negócio... Não achei. Depois a gente... Talvez seja isso? Não, não é isso. Isso aqui é outra coisa que eu vou mostrar também. Bom, vamos lá. As fotos vão aparecer. Deixa eu contar a história, depois vocês vão ver nas fotos. Eu chamo a atenção quando tiver a foto, que o Dion programou uma exposição. Mas é o seguinte, a afirmação do Elon, o pessoal achava que era brincadeira, mas tem evidências, é que o Pelé foi reserva do Elon por transitividade. Quando o Elon era muito jovem, ele jogava futebol muito bem e ele chegou a ser titular do Juvenil do América de Maceió. O negócio que ele pensou em se tornar jogador. O América de Maceió, um time que infelizmente não existe mais, o Elon uma vez me levou no museu do Estádio Rei Pelé, que é o principal estádio de Alagoas, que é administrado pelo Lautinei, que é o irmão do Manfredo, e ele achou várias fotos do América de Maceió da época. Então, no time juvenil de 1957, aparece o Elon lá. E logo depois, uma foto seguinte do time, junto com o Elon, mas mais ou menos na posição que era dele, está o Dida. O Dida, na época, era reserva do Elon no Juvenil do América de Maceió. O Dida, para quem não conhece, era o ídolo do Zico, o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, na década de 60, 70. O Elon era um pouco mais velho que o Dida, o que ajuda um pouco, porque o Dida era reserva dele. Mas depois o Dida e o Elon vieram para o Rio por razões diferentes. O Elon veio para o Rio, o Dida se tornou o segundo maior artilheiro da história do Flamengo. E no início da Copa de 58, o Pelé era muito novinho, não era titular, era reserva do Dida, portanto, por transitividade. Mas vamos lá. Temos fotos que vão aparecer em breve para contar essa história. Vamos lá. Vai. Vou deixar para você. Vamos ter participação especial do Arthur também. Depois eu falo mais um pouquinho de alguns exercícios dos livros do Elon. Mas agora é o Wagner. Professor Eduardo. Então, o Wagner foi colega do Elon desde a criação do Papi Man e também no Prof. Marte. Ele acompanhou toda essa trajetória do Elon como formador de professores. O Wagner também. Eu tenho a honra de ser colega do Wagner na Comissão de Olimpíadas também. O Wagner é uma figura histórica. Ok, Guguti. Agradeço muitíssimo essa oportunidade de falar sobre o professor Elon, que conheci quando era ainda quase garoto. Mas eu vou falar aqui para vocês somente sobre esse aspecto da preocupação do professor Elon em relação ao ensino e à qualidade dos professores das escolas, sobretudo de ensino médio. É uma atitude que não é comum entre grandes matemáticos também voltarem sua atenção para os mais jovens. Mas o Elon sempre foi preocupado com esse aspecto. A primeira atitude concreta que o Elon tomou foi reunir um pequeno grupo de pessoas. o Geraldo Ávila, a Auxiléia, esposa do Maurício Peixoto, Renate Vatanabi, e resolveram criar, então, uma revista dedicada ao professor do ensino médio. A revista do professor de matemática. Essa coisinha aí, singela, no ano de 1982. Essa revista, ela é publicada ininterruptamente até hoje. E é a única revista em português ligada ao âmbito científico que tem tal período longo de duração. Hoje, a revista do professor de matemática tem essa cara, muito mais bonita, naturalmente, mas ela não sofreu nunca nenhuma interrupção. E o professor Elon foi assim, Elon e Geraldo Ávila também, pedras fundamentais no desenvolvimento dessa revista. É claro que, no início, eles próprios tinham que escrever os próprios artigos, porque não havia ainda colaboradores. e o trabalho era imenso. Até que, por sorte, aliás, esse foi o primeiro artigo do primeiro volume da revista. Ele tinha uma sessão especial chamada Conceitos e Controvérsias, onde ele procurava, então, explicar para os professores do ensino médio pequenos detalhes que muitos tinham dúvidas, desde coisas elementares, tipo, por que que menos com menos dá mais? Ou qual é o significado de zero elevado a zero, se é que existe? Coisas assim desse tipo. O trabalho era enorme. E, para encher a revista, não era muito bom que aparecessem artigos do mesmo autor diversas vezes. E, por sorte, apareceu um colaborador chamado Euclides Rosa, que ninguém conhecia, mas era excelente, porque ele escrevia com uma didática espetacular e passou, então, a ser um colaborador assíduo da RPM. Como se não bastasse, surgiu um colaborador genial, fornecendo demonstrações inéditas, espetaculares, sobre temas da matemática elementar, como, por exemplo, Terema de Euler para Poliedros. Esse colaborador foi o Zoroastro. E, assim, a revista pôde tomar volume, porque havia Ellen Geraldo Ávila, escrevia também Imenes, e mais esses dois colaboradores que vocês já podem imaginar. Muito bem. No ano de 1990, ele já tinha publicado dois livros dedicados ao professor do ensino médio, Medida e Forma em Geometria, que muitos conhecem, o livro de logaritmos também. E, em 1990, ele publicou um livro que é delicioso, chamado, justamente, O Meu Professor de Matemática e Outras Histórias que esse livrinho... Nesse livrinho, ele reúne diversos artigos que ele tinha escrito para a RPM e acrescenta outras coisas. E é uma joia esse pequeno livro. No prefácio, inclusive, se vocês puderem ler, a foto está muito ruim, mas ele diz assim, ao publicá-lo, gostaria que fosse... Ah, não, está aqui. Os professores Euclides Rosa e Zoroastra Zambuja gentilmente concordaram em contribuir com dois artigos, cada um, pelos quais agradeço, sensibilizado. E, por muito tempo, muita gente acreditou que esses dois personagens eram reais. Mas foi ótimo. Além disso, a gente pode ver que a dedicatória desse livro é a memória do meu antigo mestre Benedito de Moraes, que ele adorava. E, em muitos aspectos de didática, de relacionamento com os alunos, ele imitava. E isso ele ia me contando e eu também aprendi muito dessas coisas que vieram lá de Benedito de Moraes. O professor Ellon também tinha uma preocupação enorme com os livros didáticos. Ele abria um livro chamado... Ele sempre botava umas aspas assim, didáticos, e ficava horrorizado com algumas grandes besteiras imperfeições. E, quase mais ou menos no ano 2000, ele reuniu um grupo grande para examinar todas as coleções de livros didáticos vendidas aqui no Brasil. dessa análise, que foi um pente fino em cada página de cada volume de cada coleção, esse trabalho deu origem a um livro grossinho assim, chamado Exame de Textos, que foi publicado pela SBM. Alguns autores não se sentiram bem porque viram seus erros expostos, não é? Mas, felizmente, alguns outros também agradeceram muito a iniciativa que o professor Ellon teve, e essa publicação fez com que os livros publicados entre 2002 e 2006 tivessem uma significativa melhora. o programa do também criado pelo professor Ellon, o programa de aperfeiçoamento de professores de matemática, que, quando ele criou, se chamava programa de reciclagem de professores de matemática, mas aí os pedagogos caíram de pau em cima porque esse negócio de reciclar não pode ser usado em professor, porque recicla é lixo, então não sei o que mal. Sabe como é? Então ficou o programa de... Ah, não, o programa foi... Depois foi programa de capacitação. Aí vieram outros pedagogos e caíram de pau em cima porque se o professor tem que ser capacitado, então é porque ele é incapacitado, enfim. Depois de muitas trocas, ficamos com esse nome. Programa de aperfeiçoamento dos professores de matemática que começou com 50 professores no Rio de Janeiro, uma semana em janeiro, uma semana em julho, e, como atingia poucas pessoas, ele ficou um pouco apagado durante os anos iniciais, mas, com a popularização da internet, com o nosso trabalho de ONG aqui, as aulas, então, passaram a ser transmitidas deste exato quadro e transmitidas para o Brasil inteiro, para polos que, em cada universidade federal, especialmente, reuniam professores para assistir às aulas e discutir os problemas e assim por diante. Esse programa começou em 1990 e está ativo até hoje com cada vez maior volume de professores. Semana passada terminamos mais uma edição. Então, é um legado que o professor Elon realmente deixou para a gente de enorme valor. O professor Elon sempre, com essa preocupação de formar professores e estimular a melhoria dos professores de ensino médio, escreveu diversos livros, não para alunos, mas, como ele dizia, vamos escrever livros para professores. O conteúdo é o conteúdo da escola, porém, nós devemos escrever olhando esses conteúdos de um ponto de vista superior. Essa coleção, então, tem um enorme sucesso, permite que os professores conheçam cada conceito de forma bastante precisa e passem aos seus alunos da maneira que acharem melhor. Não satisfeito, ele ainda quis escrever mais coisas para auxiliar a cultura dos professores, tornar as aulas mais ricas, mais dinâmicas, então, propôs e escreveu um livro chamado Temas e Problemas, e poderia ser usado em qualquer momento. O livro também é bastante gostoso, tem diversos temas elementares, problemas muito interessantes. Ele, em seguida, começa a olhar, não mais só para o ensino médio, mas para o final do ensino fundamental. E aí propôs escrever um outro livro chamado Temas e Problemas Elementares, que também não só fez muito sucesso, como é utilizado hoje para o exame de acesso do Prof.Math. O Prof.Math também foi uma ideia antiga dele, de um mestrado profissional que ficou em gestação durante muito tempo, e com o trabalho extraordinário do Marcelo Viana e do Hilário Alencar, o Prof.Math hoje é uma realidade incontestável e é adorado pelos professores. Então, é muito prazeroso falar do professor Elon aqui e realmente constatar o seu empenho, a sua atenção, a sua vontade de melhorar os professores. Coisa que ele acha, professor, é uma coisa que ele adorava. No final de cada sessão do Pop.Math nós fazíamos nessa mesa aqui cheia de professores e professores e alunos na plateia para uma troca de perguntas e respostas que alunos de outras localidades também poderiam perguntar e esse final que ocorria na sexta-feira foi uma atividade riquíssima durante muito tempo. Até que um professor perguntou assim, mestre Elon eu sou professor do nono ano do ensino fundamental fico preocupado se eu tenho que demonstrar tudo o que eu afirmo porque eu acho se eu demonstro tudo fica meio chato mas se eu não demonstro nada também a criança pode ficar insegura como é que eu devo saber o que eu devo demonstrar e o que eu não devo demonstrar parênteses nessa época os livros didáticos estavam passando por uma fase horrível e tinham abolido todas as demonstrações tudo era a matemática sob o aspecto observacional observe isso assim assim bom então com a resposta do Elon eu vou terminar Elon disse assim fulano ensinar matemática é bem parecido com a educação sexual que os pais dão aos filhos primeira regra você nunca deve mentir nunca deve dizer nada que você tenha que dizer diferente depois porém não precisa dizer toda a verdade de uma vez então com essas palavras ele respondeu ao professor em que medida eu tenho que demonstrar pense nisso não minta nunca mas também pegar uma criança e dizer tudo de uma vez também não é bom agradeço a vocês vamos voltar vamos voltar vamos voltar vamos lá então vamos deixa eu deixa eu voltar para fazer algumas coisas importantes aqui aqui a gente tem uma ótima contribuição do Lucas que é neto do Elon filho da está aí cadê uma tudo bom vamos aí você quer apresentar ele me mandou a árvore genealógica do Elon como eu falei o Elon foi orientado pelo Spanier que foi aluno do Steinrod que foi aluno do Lefschitz e vai subindo ele me mandou uma árvore bem completa eu vou subir um pouco para vocês terem uma olhada depois as pessoas começam a ter mais orientadores de qualquer jeito Lucas é um Lucas além de neto do Elon tem muito talento também para matemática tudo obrigado Lucas ótimo herdeiro do Elon muito bom deixa eu também mencionar bom eu esqueci de contar eu deixei para contar depois histórias talvez um pouco mais digamos pessoais o Elon obviamente teve um papel central na minha formação eu cheguei no IMPA depois eu mostro esse problema eu cheguei no IMPA bastante jovem eu estava no colégio eu tinha ouvido falar do IMPA por mais de uma pessoa eu acho que meu pai era um amigo do Natan Moreira do Santos que era professor da PUC tinha falado do IMPA mas diretamente eu ouvi do IMPA do Jorge Arão que fazia mestrado do IMPA na época jogava xadrez comigo eu jogava uns torneizinhos de xadrez jogava na ABB na época da Lagoa o Jorge Arão também eu sabia que ele estudava matemática eu via amolando ele com um monte de perguntas eu falei por que você não vai fazer um curso do IMPA você aprende essas coisas para me amolar eu achei boa a ideia eu vim para cá fiz um curso de análise aí eu cheguei sem saber muita coisa eu vim no meio do ano com o meu pai e aí falaram olha o IMPA não é bem um instituto de nível médio nem de graduação o IMPA é um instituto de pesquisa tem pós-graduação os cursos não são muito fáceis mas de qualquer jeito os cursos mais elementares estão vão ser no verão agora está no meio do ano no meio do mestrado você não vai entender mas no verão sei lá qual é o curso mais elementar tem análise na reta por exemplo e que livro você usou tem esse livro do ELO aí eu comprei o curso de análise volume 1 foi o meu primeiro livro de matemática séria e li ele meio na diagonal nas férias vim fazer o curso uma cara de pau de uns 14 anos eu fiz um curso que era do Henrique Angel na época agora não está mais permanente no IMPA volta e meia vem visitar a gente é um probabilista muito bom está na França agora mas ele deu esse curso de análise na reta em 88 e ao mesmo tempo o Jorge Arão me apresentou para o ELO mas me apresentou depois da primeira da segunda prova eu fiz uma fazendo eu já tinha lido uma parte do livro do ELO fiz o curso consegui tirar umas notas boas na primeira e na segunda prova e aí o Jorge me apresentou para o ELO o ELO tinha um grupinho de iniciação científica que tinha o Ralph que tinha acabado de ganhar duas medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática tinha o Ferraz que também era um ex-olímpico que era do meu colégio estava no Santo Inácio acho que tinha o Marcelo Xavier tinha uns garotos que estavam começando a iniciação científica com ela e mais ou menos estavam também começando a estudar análise um pouquinho de topologia com os livros dele então tinha umas reuniões periódicas na sala dele mas eu era muito dispersivo eu acabava depois fazendo todo tipo de pergunta de Matemática que me vinha na cabeça algumas o ELO tinha uma paciência impressionante para responder coisas boa parte das coisas que eu perguntava era besteira outras tinham a ver com alguma coisa de qualquer jeito eu acho que até hoje boa parte da Matemática que eu aprendi eu aprendi com o ELO ele era um sujeito de uma cultura impressionante não só de Matemática era um dos é o principal especialista em Camões que eu conheço por exemplo mas bom mas em particular eu queria chamar atenção para um aspecto dos livros dos livros do ELO que é a qualidade dos exercícios deles em exercícios que muitas vezes tem relação com coisas diferentes de Matemática do que só o assunto central do livro e por exemplo esse exercício 17 ele é o primeiro que tem uma relação direta com a minha tese de doutorado eu fiz uma tese sobre uma conjectura do Jacob já orientado pelo Jacob a conjectura do Jacob era sobre somas e interseções de conjuntos de Cantor basicamente a conjectura dele dizia que você tem dois conjuntos de Cantor de um tipo especial conjuntos de Cantor regulares então a diferença aritmética deles quer dizer o conjunto X menos Y onde X está nulo ou tem medida nula ou contém um intervalo bom, o que acontece com o conjunto de Cantor mais famoso que existe que é o conjunto de Cantor usual bom, isso tem no livro do ELO no curso de análise volume 1 tem esse exercício 17 no capítulo de topologia da reta e diz que a diferença isso é equivalente a dizer que a diferença aritmética do conjunto de Cantor usual com ele mesmo dá o intervalo menos um 1 é um dos casos em que em particular se verifica com o jeito que tudo já é quando nesse caso a diferença aritmética dá um intervalo tem outros casos que dá com a medida nula isso é um negócio que eu só fui resolver completamente depois no pós-doutorado com o Jean-Christophe Orkos vai aparecer numa das fotos antes da sorte depois que o John vai produzir mas junto com o Elon também mas de qualquer jeito isso é um exemplo de um exercício do primeiro curso que eu fiz no IMPA que já tinha a ver com coisas de análise com aconteceu num nível muito mais avançado com o Arthur eu vou passar a palavra então para o Arthur então tem outro exercício do Elon do curso de análise não volume 1 mas volume 2 que se não tiver aberto a gente abre de novo que vai estar uma bagunça como vocês já viram vamos ver se isso aqui abre se esse não abre vamos ver enquanto isso eu passo deixa eu passar esse negócio para o Arthur vou deixar ele falar um pouco acho que daqui dá para ver vamos ampliar e botar no que interessa aqui o 3.1 é esse vai lá vai lá o Google pediu para falar sobre algo específico ligado a isso mas eu tenho que mencionar um pouco da minha relação com o Elon automaticamente conheci o meu contato foi inicial eu fiz a Olimpíada de Matemática e quando você tinha a premiação a premiação me fez conhecer o IMPA porque as premiações eram feitas aqui provavelmente nessa sala e eles se entregavam aqui o que você ganhava além das medalhas eles davam livros publicados pela SBM e vinha uma coleção de livros aleatóricas que vinha algumas vezes alguns básicos e de autoria do Elon aos poucos eu comecei a ler alguns dentre esses depois posteriormente fui comprando passando na SBM comprando livros um pouquinho para complementar a minha coleção de base e isso ocorreu até a a minha entrada no IMPA no curso de iniciação científica que foi dado meio excepcionalmente na posteriormente Olimpíada Internacional de Matemática de 95 foi feito um um curso de iniciação científica que eu não sei se foi dado outra vez mas foi era introdução à topologia dado pelo Elon e foi um curso muito muito interessante tinha todas as bases era meio era um curso de introdução à topologia para quem não sabia não tinha feito análise eu não tinha não tinha os outros pré-requisitos mas aí você tinha acesso ao livro de espaços métricos do Elon e fui entrando em contato com uma série de 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 livros do 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 Elon e ele veio a ser numa relação muito próxima como que o o Google contou sobre ele ele veio a ser meu orientador de mestrado então no meu durante o mestrado que durou essencialmente dois anos eu segui os cursos e ia com alguma frequência na sala do Elon para discutir o que eu tinha aprendido sobre alguns temas que pareciam interessantes e trocava algumas ideias ele falava de coisas onde aquilo poderia dar depois sobre aqueles temas que eu estava estudando e foi uma uma relação boa eu cheguei a fazer um certo número de cursos com ele que eram eu creio que eu fiz além de introdução de topologia eu fiz análise um análise dois e o curso de topologia das variedades talvez cujo conteúdo era topologia algébrica ele nesse processo eu via que as aulas eram extremamente claras eu aprendia muito bem ele também era muito rigoroso e às vezes dependendo funcionava muito bem com parte da audiência outras pessoas podiam ficar meio a presença do Elon era muito grande digamos em certas situações eu achava ele bastante simpático e ele tinha muita paciência comigo o Jorge fica contando uma história que eu não lembro os detalhes a lembrança inteira da história vem pela memória do Jorge ele falou que eu fui dar um seminário no curso de topologia das variedades e o meu seminário aparentemente era um desastre nos olhos de todo mundo exceto do Elon porque eu falava sobre algo geométrico que eu não lembro do que seja mas em alguma coisa em algum momento deveria ser envolver a homologia singular e precisava ser discutido e o Elon estava achando tudo compreensível exceto que eu não tinha feito nenhum não escrevi nada no quadro negro eu falava basicamente como estou fazendo com vocês aqui e o Jorge pediu para eu fazer um desenho no quadro e eu desenhei uma coisa para eu exprimir a homologia singular eu fiz isso e continuei a falar o Jorge reagiu como vocês e saiu da sala e o Elon falou que considerou que estava completamente de acordo com o espírito das minhas explicações então continuamos nessa mas o ponto colocado pelo Gugu no início principalmente no início da minha entrada no IMPA eu peguei esse esquema de que era muito importante fazer os cursos e fazer muitos exercícios e no início os exercícios dos livros eu sempre estudei pelos livros em português então eu estudava até o doutorado eu estudava muito pelos livros do Elon e os exercícios do Elon eram muito completos de fato e basicamente se você chegasse a fazer e entender o suficiente para fazer todos os exercícios do livro que isso daria bastante trabalho você estaria com uma boa compreensão se no momento você conseguisse fazer isso você tinha uma boa compreensão da matéria e basicamente eles eram muito bem estruturados davam essa complementação e eles ficam naturais em você uma vez que você tenha feito eles você entendeu nos cursos de análise aqueles ficam muito bem memorizados e aí mostra aí o exemplo que você queria volta lá 13.1 você disse que era tá suponha que é é o segundo né porque tinha uma era esse não tinha tá primeiro ah não ele é suponha lá tem a hipótese então você tem uma você tem uma você tá no espaço euclidiano e você tem então uma transformação lisa num aberto e conexo digamos pra manter tudo constante o negócio do documento constante será constante e você coloca a condição que é uma é um idempotente você tem um você compõe com ele mesmo e dá o mesmo se fosse uma transformação linear seria uma projeção uma coisa que tem essas propriedades é uma projeção aqui é um elemento idempotente nesse então você tem uma transformação de um negócio nele mesmo então você tem esse semigrupo de transformações você tem um elemento idempotente então você olha pra imagem do seu do seu aberto e você conclui que ele vai ser uma variedade uma subvariedade de do seu aberto e a prova é porque isso é basicamente um idempotente então a derivada vai ter essa propriedade também a derivada na imagem vai satisfazer df ao quadrado igual a df e uma vez que você tenha isso por álgebra linear ela não vai poder mudar de tendo essa condição não vai poder mudar de posto e tem posto constante na vizinhança de m está correto e portanto usando um dos teoremas que tem no livro que é feito antes descrevia qual é a estrutura de uma transformação com posto constante então você leva um aberto tem uma decomposição que provavelmente aparece lá ele colapsa certas coisas e emerge no seu espaço então você conclui que é uma superfície isso foi útil ter isso em mente muitos anos depois quando eu fiz um artigo que é ligado ao que eu tinha eu falei na palestra sobre o sobre o Wellington eu estava eu tinha uma um desenho aqui que eu tinha feito que era um espaço grande de transformações aqui vai ser um espaço correspondendo a esse desenho eu não vou explicar os detalhes mas eram transformações holomorfas em algum lugar e aí você tinha um espaço grande você deveria aparecer num certo momento uma subvariedade desse espaço que está aqui você tem um operador de renormalização que é iterado aqui e eu afirmei em algum momento que existia um ponto fixo então você teria um operador então isso aqui é uma classe de isso aqui seria um operador de renormalização agindo aqui e você teria um ponto fixo então o que isso tem a ver com esse exercício bom você tem um espaço de uma ação infinita essa variedade aqui vai ser identificada com transformações expansoras do círculo então você vai ter transformações de S1 em S1 fixando eu acho F de 1 igual a 1 e expansoras então tem todo o negócio mas é um certo espaço é funcional são funções analíticas então você tem uma estrutura meio complicada não é um não está no espaço de banner mas está no espaço um pouquinho mais complicado mas tudo bem tudo é um pouco tudo é um pouco mais complicado mas você tem você tem uma transformação e basicamente por alguma razão você consegue olhar para fazer coisas como isso RN e você consegue usar o teorema de Ascoli Arzela que também você lembra dos livros também é ensinado nesse negócio isso aqui converge para alguma coisa por uma transformação F e se você consegue tomar limites uma sequência de limites está o que exatamente F ou F igual a F isso aqui você consegue achar um limite com essas propriedades e se você considerar e agora para traduzir aqui a gente vai ter uma situação um pouco mais complicada mas no final a gente vai ter uma situação em dimensão superior e com alguma geometria um pouquinho mais complicada mas basicamente situação de você ter uma bola e você ter uma transformação da bola na bola cuja imagem é compacta porque tem uma pequena coisa aqui que diminui então a imagem está aqui é um compacto em um espaço meio complicado mas você tem uma função da bola na bola F ao quadrado igual a F e F de B está contido em B e F de acabou F é suave então nessas condições o que você pode concluir usando só o que você aprendeu em curso do Elon isso e lembrando por exemplo desse exercício isso implica que F de B tem que ser um ponto o que traduz o fato de que essa iteração desse operador de normalização vai convergir para algum lugar para um ponto ou seja você tem essa contração que é o objetivo é uma parte dos objetivos daquelas conjecturas e só para concluir então prova desse teorema exercício então tem alguns passos primeiro curso de análise então exercício um vai dar que F de B vai ser uma variedade bom eu suposto que é compacta então compacta você vai lembrar desde os primeiros livros que você vai ver não sei se a primeira vez que eu vi isso foi o grupo fundamental espaço de recobrimento ou qualquer coisa do gênero você vai ter que F vai ser uma retração certo então finalmente como a bola é contrátil você vai concluir que F de B é contrátil e conclui-se que isso tem que ser um ponto porque a única a única porque você todos os grupos de homologia tem que estar colapsados e portanto F de B tudo isso ou no curso de análise ou no curso de topologia das variedades como dado pelo elo você basta se lembrar dessas coisas e você depois você tem que identificar onde você vai poder aplicar mas ter isso em mente e para quem fez todos os exercícios e seguiu as coisas é uma coisa automática não tem trabalho nenhum adicional é só você implementar muito bom maravilha muito bem muito bom mas achamos o então vamos lá temos o juvenil da América de Maceió 47 vamos ver se isso abre vamos ver mais fotos do elo olha lá como vocês vão ver de outras fotos do elo mais jovem aquele sujeito com a bola lá é o elo então o sujeito com a bola é o elo como vocês vão concordar depois de ver outras fotos do elo mais jovem e temos também uma foto já com o Dida que eu acho que tem o elo no time ainda mas vamos ver se isso abre isso olha lá aquele lado em cima à direita é claramente o Dida acho que o Elon está embaixo dele muito bem então temos alguma evidência vocês vão ver agora uma série de outras fotos deixa eu pode mostrar as fotos deixa eu dar um exemplo rápido também da matemática do Elon entre como eu falei o Elon fez trabalho de pesquisa muito influente depois ele passou a se dedicar a divulgação científica a escrever livros eu vou mostrar uma coisa intermediária um trabalho de divulgação científica do Elon em que ele dá uma prova um artigo dele curtinho no Exposiciones Matemáticas eu vou só enunciar os lemas tem um resultado que não é quer dizer de topologia diferencial quer dizer não chega a ser extremamente profundo mas as provas conhecidas eram relativamente complicadas que é o seguinte você tem uma uma hiperfície quer dizer digamos em Rn você tem uma superfície de dimensão n-1 compacta então é possível provar que qualquer superfície assim é sempre orientável toda a hiperfície compacta é orientável e além disso que ela separa o Rn em dois pedaços que é o teorema de Jordan-Brow é o diferenciável o complementar dela tem duas componentes conexas com a fronteira comum que é a superfície então o Elon provou um teorema que implica essas duas coisas ao mesmo tempo e com uma prova extremamente elegante eu vou tentar convencer vocês ele faz dois lemas que parecem exercícios de fato vocês tentarem fazer vocês vão conseguir são mas o negócio é escolher os enunciados certos e depois dos lemas vai ficar fácil provar o teorema dele deixa eu enunciar primeiro o teorema central de novo eu vou colar do Elon para não para não perder nenhum detalhe vamos lá então diz o seguinte teorema você tem uma superfície então seja M contido em Rn uma hiperfície compacta diferenciável digamos ser infinito para simplificar a vida mas pode ser ser 1 vamos lá então existe uma função sem infinito de Rn é tal que a pré-imagem do 0 é M e o gradiente da F é diferente de 0 para qualquer isso implica ao mesmo tempo o fato da M ser orientável e o Jordan Brauer que se tem uma função dessa você pode olhar para o campo gradiente vai ser um campo normal que não se anula em toda variedade você pode dividir pelo módulo vai ter um campo normal unitário global na superfície toda você já dá orientabilidade e além disso como você tem essa função você tem o gradiente perto de cada ponto num dos lados a função é positiva no outro é negativa e como a função só se anula em M se você tira o M sobram duas coisas o lugar onde a função é negativa e o lugar onde a função é positiva que vão ser as duas companhias conexas do complementar então não é porque você tem um ponto que a função é positiva você liga o ponto mais próximo da superfície você vai parar num ponto muito perto da superfície que ainda é positiva então é claro que está tudo na mesma componente conexa então tanto o Jordan Brauer quanto a orientabilidade são corolários disso e isso ele prova usando dois lemas que são bem simples o lema 1 é um lema geral que diz que ah já estou passando as fotos muito bem daqui a pouco vai aparecer de novo as fotos do América de Maceió já deve ter passado e do Elon novinho então vocês podem comparar muito bem o lema 1 x espaço topológico conexo se você tem se f e g são funções de x para r que coincidem isso deixa eu botar esse negócio aqui coincidem localmente a menos de sinal e f menos 1 de zero tem interior vazio então f igual a g essa é bem fácil de acreditar coincidir a menos de sinal quer dizer que dado qualquer ponto tem uma vizinhança em que ou f igual a g ou f igual a menos g está dizendo que se x for conexo elas tem que coincidir globalmente quer dizer f é mais ou menos g ou f é g ou f é menos g se x é conexo ou f então esse lema é fácil de acreditar mas é muito importante para o que segue e o lema 2 diz que se você tem uma cobertura aberta de rn tal que para qualquer elemento de a que é um aberto de rn os elementos de a são abertos de rn você tem uma função f alfa desse aberto em r é dada com interior de f menos 1 de zero vazia não se anula em nenhum aberto além disso além disso ele supõe que f alfa 1 e f alfa 2 elas coincidem localmente a menos de sinal na interseção alfa 1 interseção alfa 2 para quaisquer alfa 1 e alfa 2 então vamos lá então existe uma função globalmente definida de rn em r de classe infinita aqui eu falei você quer deixar ser infinito e botar tudo f alfa de classe infinita então existe uma função de classe infinita tal que para qualquer alfa em a o f alfa e o f restrito a alfa coincidem localmente a menos de sinal você consegue estender essa família globalmente para todo rn e de novo também é um lema simples a ideia é usar que rn é convexo você tem o zero você escolhe a função perto do zero o zero tem que pertencer a algum aberto alfa desse você fixa a função no zero você tem um ponto x qualquer você liga para um segmento de reta e olha para a cobertura desse segmento por bolas pequenas que estejam contidas em abertos dessa cobertura aí você você pega uma cobertura minimal formada por um número finito dessas bolas então cada bola só intersecta a próxima se você tiver você está interessado no segmento isso aqui é minimal tal que essas bolas cobrem o segmento então cada uma só vai intersectar a próxima e a ideia é que você vai estendendo de maneira única pela conexidade dessas interseções você escolheu o sinal aqui você vai ter uma única escolha do sinal em cada bola dessa você vai trocando os sinais das funções que é uma coisa que você tem direito de fazer e aí você define a função em x desse jeito e dá para provar como rn é convexo se essa extensão está bem definida é a única define uma função sem finito muito bem com esses dois lemas não fica difícil fazer a prova e a prova é muito esperta você tem lá a sua superfície compacta ela tem localmente quer dizer ela tem globalmente uma vizinhança tubular mas você usa você pega coberturas por abertos pequenininhos em que essa vizinhança tubular é trivial quer dizer em cada ponto você vai pegar um vetor normal eu desenho muito mal vai ficar feio mas deixa eu tentar desenhar um pedaço de superfície decente não está muito grande esse meu desenho deixa eu pegar um pedaço pequenininho senão não vai dar para entender nada triângulo exatamente pronto tem um pedaço de superfície você pode triangular muito bem em cada ponto você tem um vetor normal e localmente esse negócio é trivial como se fosse um produto você pode andar com o vetor normal você tem uma função você pode andar e medir a distância aqui é o zero aqui é o 2y aqui é menos 2y localmente você pode escolher uma orientação porque localmente a coisa é um disco é claramente orientável o problema é global mas aí e por outro lado o vetor normal para cada ponto você tem o ponto mais um múltiplo pequeno do vetor normal isso dá um de femofilo local definido de maneira coerente bom o que você faz é fixar uma função sem infinito que é uma coisa assim que vai que está no y ela vai então está aqui o y depois do y ela vai ficar constante igual a y antes do menos y ela fica constante igual a menos y não tem derivada diferente de zero digamos um no zero mas ela vai dar uma suavizada fica assim é fácil construir uma função sem infinito que faz isso então ela é constante igual a y depois do y constante igual a menos y depois do menos y e você aqui nesse segmento esses segmentos normais são parametrizados naturalmente de menos 2y até 2y então você você leva nessa parametrização você leva no parâmetro t sei lá em menos 2y 2y você chama de psi esse negócio depois você leva em psi de t então até o y isso vai virar y então entre o y e 2y isso fica constante igual a y entre o menos y e menos 2y é constante igual a menos y então numa vizinhança você vai fazendo isso localmente lá perto você tem essas funções você tem essa família de funções para cada abertinho cada discozinho na variedade você tem uma vizinhançazinha onde está definida essa função essas funções coincidem localmente a menos de sinal o que pode acontecer é que num ponto você escolhe um vetor que vai para cima e no outro que vai para baixo dependendo de como é que você faz você só consegue garantir que elas coincidem localmente a menos de sinal mas aí você pode usar o lema 2 assim e você tem mais duas funções fora da variedade então esse negócio vai definir uma vizinhança compacta da variedade a união dessas vizinhanças fechadas que vão de menos y até y isso vai definir uma vizinhança fechada da variedade deixa eu chamar de v barra essa vizinhança em rn menos v barra você define a sua função como sendo constante igual a y porque se chegou aqui ele é constante igual a mais y igual a menos y aqui mas então digamos no bordo dessa vizinhança da variedade o módulo é sempre y ou é mais y ou é menos y você considera a função constante igual a y fora disso fora dessa casquinha em torno da variedade essa família de funções essas funçõezinhas nessas bolinhas e essa função que é menos que é y que é constante igual a y eu não botei sinal de propósito porque eu não posso falar ainda de parte de dentro e parte de fora mas essa função que é constante igual a y junto com essas funçõezinhas locais que usam essa vizinhança tubular satisfazem exatamente as hipóteses do lema 2 elas coincidem localmente a menos de sinal então você consegue uma extensão uma função sem infinito definida no rn todo que faz exatamente o que o teorema 1 quer e acabou é uma prova a prova mesmo depois dos lemas a prova tem um parágrafo a prova do teorema 1 é mais ou menos isso que eu expliquei então isso mostra a elegância e a precisão do Elon para falar sobre matemática isso não era um teorema novo mas é uma prova mil vezes mais elegante do que as provas conhecidas anteriormente só para dar tem uma coisa que o Elon me lembrou também que eu esqueci de falar da biografia do Elon o Elon foi o primeiro presidente da comissão brasileira de olimpíadas de matemática o Jacob foi presidente também depois dele num momento crucial para a olimpíada brasileira de matemática quando a gente teve um processo de crescimento muito vigoroso com apoio do INPA e do CNPq o Jacob ajudou muito na época também mas o Elon teve um papel central nisso na organização desse novo programa mais amplo com mais níveis atingindo meninos mais jovens meninos e meninas mais jovens e e que né isso tornou-se regular com financiamento sistemático do CNPq até hoje e o o Elon o Jacob com o prestígio dele o Elon tem um papel muito importante nisso e o Elon aceitou ser o primeiro presidente da comissão nesse novo formato de uma contribuição muito importante nessa área também que eu sou particularmente ligado a outra coisa que a gente deve agradecer ao Elon eu queria passar a palavra para outro amigo de muito longa data do Elon que é o professor falou Paulo você você quer falar um pouco do Elon vamos lá que é o Paulo Ribemboy vamos você quer ir lá na frente Paulo vamos lá muito obrigado a gente previa mais para assistir o professor Bruno Scar do UFRJ ia falar também mas a mãe dele teve um problema de saúde hoje ele teve que ir para a Vitória mandou acabei de ver um e-mail dele descendo mas ele também era discípulo do Elon deve muito da formação matemática dele ao Elon ele tinha aceitado o meu convite para falar hoje infelizmente ele não pôde vir então espero que a mãe dele melhore logo vamos lá Paulo obrigado eu estou muito contente de estar aqui mas não pela razão que estamos aqui é uma razão triste mas temos não o dever mas a oportunidade de mencionar quanto o Elon foi importante para a matemática brasileira eu não conheço todos os detalhes só me lembro que em 52 quando eu estava voltando da França eu encontrei o Elon se não me engano foi esta data porque depois ele foi eu fui embora e ele também foi embora e nós não nos encontramos tanto quanto eu gostaria estou muito contente com o que foi dito aqui com o que foi mostrado eu já sabia da qualidade da clareza da elegância do rigor todas as coisas que eu estou mencionando num pequeno artigo que estará no site do IMPA chama-se o matemático admirável eu não digo muito mais sobre isso é curto quem quiser que leia pois é mas é muito curto e o meu a minha apreciação não é em detalhes mas é uma apreciação geral do indivíduo das suas qualidades de inteligência de honestidade de moral de direção e finalmente de patriotismo porque para sair de uma carreira que se anunciava tão brilhante nos melhores lugares dos Estados Unidos e como eu digo o coração dele batia pelo Brasil batia 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 e aí decidiu de voltar porque senão morria e voltou fez tudo aquilo que nós estamos vendo presenciando e eu só posso dizer que eu tenho uma admiração sem igual por ele muito agradecido pela oportunidade de dizer essas palavras obrigada obrigada obrigado Paulo então bom acho que formalmente até já passou da hora mas eu queria certamente passar a palavra para a plateia ainda tem muita gente que conheceu o Elon certamente a gente eu queria por exemplo se o Jacó gostaria de falar mas primeiro a Carolina você quer falar alguma coisa eu não quero não eu queria Elon desculpa Jacó estou com a cabeça estou com a cabeça Jacó você quer falar um pouco do Elon eu não sei que a hora você precisa chamar os amigos Então, eu queria contar uma ação do Elon. Eu não sei se foi o Elon sozinho, talvez junto com o Maurício Peixoto, mas o Elon foi a pessoa com quem eu falei primeiro. Então, eu fiz engenharia, saí de Uberaba, Minas Gerais, e vim fazer engenharia seguindo os passos de quatro irmãos mais velhos, que nem todos fizeram a mesma carreira, vários fizeram medicina. Mas, enfim, eu fui parar na escola de engenharia. E na escola de engenharia estava o Maurício Peixoto, tinha um setor de matemática nos primeiros anos. Tinha o Maurício Peixoto, o Lindolfo de Carvalho Dias, e o Elon, volta e meia, aparecia por lá. E, enfim, o Maurício Peixoto, o Manfredo, o Manfredo eu não me lembro, mas, certamente, o Elon e o Lindolfo organizaram um seminário de matemática, o qual eu fiz, gostei muito. Comecei a frequentar o CDPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Quer dizer, eu comecei a me afastar da engenharia. Não porque ia mal, ia muito bem. Mas não era o que eu mais apreciava. Então, eu usei perguntar ao Maurício, ao Elon e um pouco também a físicos do CDPF, o que, qual o melhor matemático estrangeiro que havia visitado o Brasil nos últimos anos. Os físicos sabiam menos, mas sabiam também. Mas o Maurício, e eu acredito, sobretudo o Elon, indicaram o Steve Smael. Eu escrevi para ele, disse, olha, eu estou em engenharia, mas eu quero trabalhar com você em matemática. E ele respondeu que sim. Foi uma grande surpresa para mim. Isso quer dizer que o Elon e o Maurício falaram bem de mim. Então, isso mudou a minha vida. Eu cheguei em Berkeley, fui logo fazer seminários, enfim. O resto, acho que vocês sabem. Obrigado. 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 Está bom. Bom, obrigado, Jacob. Alguém mais gostaria de falar do Elon? Vamos fazer perguntas com comentários? Já, por favor. O comentário que eu quero fazer é mais do que todo mundo, quem conheceu o Elon, da parte divertida do Elon. O primeiro coloco que eu tive aqui foi em 2005, junto com uma turma de alunos lá de Formosa, Goiás, que nunca tinha ouvido falar do IMPA, e a gente veio para cá para participar do colóquio, e todo mundo sabia do Elon, mas ninguém conhecia, ninguém tinha visto o Elon ainda. E todo mundo aqui, no segundo dia de colóquio, o pessoal ali no terceiro andar ali estudando, e ele parou ali na mesa e ficou olhando o pessoal fazendo exercício de análise do livro dele, e até que alguém, de tanto ver ele parado lá, falou, vem cá, você pode ajudar a gente aqui? Olha, eu não entendo nada disso aí que vocês estão falando. E foi embora, e foi embora. A gente terminou, viu? Vai ter a palestra ali, vamos lá para a gente conhecer o pessoal. Descemos, ele estava aí sentado na mesa, e aí os alunos, a gente pegou ele na saída, e falou, poxa, professor, mas o senhor não falou nada, não ajudou a gente? Ele falou, não, tudo que eu sei está no livro. Então é só vocês lerem o livro. E assim, é uma figura sensacional. Eu estava na graduação, fazendo licenciatura, os dois anos eu tive contato com ele, pude conversar com ele, e isso transformou, por exemplo, a minha vida de professor hoje foi muito transformada por esse período, por esse trabalho, eu tentei muito fazer com que ele fosse lá em Brasília, fosse lá na universidade para visitar a gente, mas ele não gostava muito de voar. Então ele dizia, não, o aeroporto está pequeno, o tempo está ruim. Mas foi, é uma pessoa fantástica, foi uma pessoa fantástica, é uma pessoa fantástica, que inspira muita gente. É muito importante a gente carregar isso. E uma última, que foi até engraçado, que dessa turma que veio, teve um colega nosso que nunca tinha saído de, nunca tinha andado de avião, nunca tinha entrado em um shopping. E na festa do coloque aqui, depois da gente conversar um pouco com o Elon, o Elon pegou esse menino e contou para ele que ele tinha que estudar mais aqui e se dedicar mais, porque o Impa estava com o projeto de fazer uma escada aqui rolante de números irracionais e que ele podia ajudar estudando sobre isso. Então, é esse tipo de pessoa que brinca, mas que ajudava muito, que fazia muita coisa por todos. Mas, gente, é que nem esse... Pois é, em algum momento a gente tem que encerrar, é que nem esse samba do Monarco da Portela, que se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar, com ela é parecido. Mas, de qualquer jeito, vamos ver se... Mais gente quer falar? Vamos ver, calma. Tem vários amigos e colegas do Elon na plateia, mas... Eu já estourei. Eu devia ter um chairman que me mandasse falar um pouco, mas não... Bom, acho que eu queria agradecer a presença de todos. Qualquer homenagem que a gente faça ao Elon sempre vai ser insuficiente, pela centralidade da figura dele. A gente espera ter... Pelo menos o pessoal mais jovem, que não teve a oportunidade de conviver tanto com o Elon, a gente espera ter podido contar algumas histórias, pelo menos alguns elementos do papel que o Elon teve para a formação da matemática brasileira. muito obrigado. Claro, tem... O Elon teve cinco filhos, tem várias pessoas... Ah, sim, e temos uma cerimônia agora. Pois é, viu, Cláudio? Falei que eu ia esquecer. Vou passar a palavra para o Cláudio, que é o nosso diretor adjunto, e a gente vai fazer mais uma homenagem para o Elon agora, na sala que era dele. O Gugu estava esquecendo o principal, que nós vamos agora, e eu queria convidar todos vocês, inaugurar a placa em homenagem ao Elon. Então, se vocês me acompanham, nós vamos, com a Carolina, inaugurá-la. O Arthur quer falar do anúncio? Vamos lá. Eu não falo, não sei os detalhes. Fala, fala, fala. Fala, vamos lá. Deixa de ser tímido. Fala. O quê? Eu? É, vamos lá. Não, e para além disso, depois de termos a cerimônia oficial feita pelo... que o Cláudio está organizando, o Cláudio, gentilmente, autorizou a gente a fazer uma... a tomar cerveja lá na... onde é? Na churrasqueira do IMPA. Então, todos podem... que estejam disponíveis, podem ir para lá. Uma homenagem ao Elon. Vamos tomar uma cervejinha na churrasqueira. Muito bom. Obrigado.